A película adquirida é uma biopelícula formada pós-erruptivamente pela absorção, adesão, de proteínas e glicoproteínas salivares e do fluido genzival na superfície dentária. Essa fina camada forma a base para a subsequente adesão de micro-organismos, os quais, sob certas condições, podem se desenvolver o biofilme dentário. A película, mesmo sendo fina, tem função importante na proteção do esmalte contra a abrasão e o atrito, mas também funciona como barreira difusora, além de influenciar no comportamento de solubilidade da superfície do esmalte. A película adere ao esmalte e a outras superfícies sólidas presentes na boca, sendo normalmente livre de bactérias. A composição exata dessa camada será determinada por vários fatores, por exemplo, o pH, a força iônica e os tipos de íons presentes na saliva. Normalmente, a camada hidratante próxima à superfície do esmalte contém principalmente íons de cálcio e fosfato, mas outros íons como sódio, potássio e cloreto podem estar presentes. Quando um dente é totalmente limpo e polido expondo a superfície do esmalte contendo hidroxiapatita ao ambiente bucal, ele será recoberto dentro de pouco tempo pela película adquirida. Se a adsorção da primeira camada molecular em uma superfície limpa seja instantânea. O índice de formação varia de indivíduo para indivíduo, provavelmente devido às diferenças da composição salívar. A formação da película pode ser considerada como o primeiro estágio na formação do biofilme dentário, embora represente uma entidade distinta até ser colonizada por bactérias. Legenda Adriana Zanotto